Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Então, a Apple aí terminou agora tarde o seu evento, né? A WWDC, que é o evento para desenvolvedores, aonde ela apresentou aí, né? O WatchOS 6, o iOS 13 também, agora que é o iPadOS, né? Com muitas melhorias e muitas mudanças, que na minha opinião foi o que me chamou mais atenção, também uma nova versão do macOS, que é o Catalina, apresentou um Mac ali também, super poderoso, principalmente para quem trabalha com estúdios, animações, etc. Mas eu quero falar com vocês a respeito do iOS, algumas das novidades que mais me chamaram a atenção. De antemão, antes que enchem aí no comentário de perguntas, eu não consegui instalar o iOS 13 ainda nos iPhones que eu tenho aqui, porque este ano a Apple não liberou perfil, tá? Vai liberar o perfil beta no mês que vem, em julho, para público. Desenvolvedor é só um link, tá? Quem tem Mac, quem é um desenvolvedor já registrado, consegue instalar. Por momento, seria só isso. Então, não tem perfil disponível. Então, como já rumores apontavam, então a Apple agora liberou o Dark Mode, ou modo noturno, no iOS 13. Inicialmente, os apps nativos, né? Todos já estão adaptados para o Dark Mode, e creio que até setembro, aí, os apps de terceiros, redes sociais, etc., eles vão se adaptando, aí, ao Dark Mode. Outra coisa também, para a alegria do povo, né? Alegria de todos. A Apple removeu aquele volume, ou aquele indicador de volume horrível que tinha, e agora ficou assim, na imagem que você está vendo, ficou bem mais bacana, bem reestilizado. Segundo a Apple, agora ficou 60% mais rápido, tá? Para você baixar ou atualizar um aplicativo. E para você abrir um aplicativo, né? Você usando normal, agora ficou duas vezes mais rápido. Também, segundo a Apple, para o desbloqueio do Face ID, ele ficou 30% mais rápido. A Apple também aproveitou e deu uma alfinetada na Google, dizendo que apenas 30% dos aparelhos, desculpa, 10% dos aparelhos com Android estão atualizados para a última versão, que é o Android Pie. E, nos casos dos iPhones, 85% dos iPhones espalhados pelo mundo tem a última versão do iOS, que é o iOS 12. A Apple também reestilizou o CarPlay, também melhorou e muito o mapa, mas isso é mais para os Estados Unidos, os maps dele, né? E agora eles fizeram algo estilo o Street View da Google, né? Que é como se fosse um caça-pokémon ali, você vai caminhando e você coloca ali o seu destino final, e ele vai apontando nas ruas ali, em tempo real, muito interessante, até você chegar ao seu destino final. Duas também opções bacanas que vêm agora, é que pela central de controle, eu vou deixar a imagem para você ver, você consegue ver em qual rede Wi-Fi está conectado o seu aparelho, você pode alternar ali pela central de controle. Achei muito bacana. Assim também com o Bluetooth. Outra coisa também é que agora, já tem há muito tempo no Android, e você pode digitar, né? Deslizando com o dedo, coisa que já tem há muito tempo por aí. Também tem três novos memóis. E também agora, é para você ir criando ali o seu perfil, né? Ou o seu rosto moldando. Está bem mais próximo da realidade. Inclusive, você pode até selecionar para colocar AirPods, né? No ouvido dos memóis. O app Música, nativo do iPhone. Agora, quando estiver reproduzindo a música, também vai aparecer a letra da música ali para você acompanhar. E é realmente muito interessante. Tem também novos papéis de parede. Inclusive, vou deixar o link na descrição já do site, né? Dando crédito ao site que postou esses papéis de parede. Você entra naquele site e você pode baixar os papéis de parede do iOS 3. E uma das novidades que muito me chamou a atenção também é que sempre quando você vai fazer login em um site ou qualquer outra coisa, aparece a opção de entrar com a conta Google ou até com o Facebook. E muitos não sabem que quando você faz isso, esses sites, eles coletam dados seus. Principalmente e-mails. E aí você começa, a sua caixa de e-mail começa a encher de oferta e produto, isso e aquilo. E muitas vezes você não sabe de onde sai isso. É justamente porque quando você faz um login usando a sua conta Google ou a sua conta do Facebook, eles acabam pegando muitas informações suas. Então, o que acontece? Agora você vai conseguir entrar, entre aspas, usando a sua conta Google. Que na verdade, sua conta da Apple. Que na verdade, não seria bem isso. Vou tentar explicar para vocês. Quando você clicar lá, que vai ter a opção no iOS 13, de você entrar usando a conta Apple. Quando você entrar, a Apple vai criar um e-mail fake. Olha que interessante. Ela vai criar um e-mail fake. E daí, esse e-mail vai ser usado para fazer login no site onde você quer. Então, quando esse site for mandar esses spams, essas mensagens que incomodam, vai tudo para esse e-mail fake da Apple. Entendeu? Enfim, e dentre tantas outras coisas que tem, eu só citei algumas, né? Queria eu estar já com o iOS 13 no aparelho, para você ir mais a fundo, porque realmente tem muito mais coisa, mas só tendo o aparelho em mãos, com o iOS instalado, para você poder ir descobrindo, enfim, produzindo mais vídeos. Mas eu creio que em breve, quem sabe dá certo, de eu instalar o iOS 13, e trazer mais vídeos com novidades para vocês. Então, se inscreve no canal aí, ativa as notificações, fique ligado, porque eu creio que todos os dias, eu estarei postando vídeo, falando a respeito das novidades do iOS 13. Quero postar um vídeo falando a respeito do iOS 6 também. Então, como eu disse, se inscreva, fique ligado no canal, nos segue nas redes sociais, entre no grupo do Telegram, o link está na descrição, lá também tem muito assunto sobre o iOS 13. E nunca esqueça que, se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.